Deu tranquilo, mas essa rotina parece criptonita Tudo que eu queria desabafar não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Vão trazer os estudantes, nossa favela ama Eita caralho, eita, quero amar Os estudantes a mais brava da cidade É só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver O que vai escorrer, se mata e caralho Essa porra é o palmeirão É que o beat é de funk, o meu vai ser punk Não sei se você entende, eu venho até pra frente Vou sendo capa inteligente, pode pá Eu vou diminuar essa patente Eu sou tipo o catete, assassino de perente Gente, se você pega, ela fica no meio do nada Vou, vou fazer essa levada bem improvisada Vou, vou, quando é que é uma roda, que é uma camarada Vou no meio da quebrada, me frito, tomou porrada Vou, 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 eu tô raula, nego Faz o de fritar e eu sei que você é pego Não, não sei sempre que isso, nego Eu te desmultivo, nego, você vai ver, nego Como que eu sou pego meu mano Você falou demais e não soube me atacar É claro que eu tô na sua casa Falta o pé nesse meu sofá, é só questão de acreditar E ele tá se pagando, você é cadente E é sua mão guia, você vai tomar o cacete Sabe por que ele toma o cacete Você é impostor, você já é sujeira no tapete Que eu aprendi, então te ensino, cê é meu fã Calma meu mano, que eu hackeiei seu rã E hoje, felizmente, cê não vai ver o amanhã Vai acordar com a boca cheia de formiga Tipo a porra das suas amigas Eu te ensino, então deixa que a rua ensina De volta ao fogo, vai tricar e rir E aí a família, só o primeiro round, tá? Por hora de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Nereck Juntamente, Métio, barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do meu filho É isso, mano, vamo assim, vamo assim Grita alto e pau só, volta o consciente Igual nós seis desse ano, porra Tirou com a sua boca, merda Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nereck Dizamente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Nereck Levanta só uma mão e segura aí, caldeirão Levanta só uma mão pra quem gostou das rimas do Nereck Levanta uma mão quem gostou das rimas do Nereck Marxa, pode abaixar Agora levou com a mão quem gostou das rimas do Nereck É isso, Nereck 1 a 0 e tudo que vai Volta! Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Yeah Tão tem boas opções, como se cês vão optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que que é um oh, 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 oh Oh, 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 oh Barô, essa porra aqui é drill Você não é um chicanor Barô, você tá se achando Dá seu pro mar, ele desceu no cano Eu já entendi, ah Pede pra mim responder, ah Mas o que que é você, ah Se não for o JP, yeah, ah Se não for o JP, não tem pra brincar Não tem pra ganhar, ah Eu te sinto bom, só pra brincar Digmas bem estruturadas De coisas que eu já vi na minha vida Bater de frente comigo na sua casa Uma missão suicida e eu dei muito bem Quanto que eu tive, eu sei muito bem Quanto que eu faço, eu dei muito bem Tá pilotando, tá dirigindo, é ela Tempo na placa e eu te mil e cem, bem Mas você não é que quem você não é Ninguém, oh, não tem Se é que na hora dessa onda vem Em pé táслиlo, ah Se não ser um chão Oh, oh Então deixa o que temepar Não ia passar aquela Com seu reino orientalizado Você que se entende Faz a rima, tô improvisada Faz a rima, tentezada Não se arrepenta Vamos a levar A levada Tudo bem Mas puto, vou além Eu te falo do JP O maior do Brasil é da minha quebrada Na primeira, a segunda, a segunda todo Obrigado.